A próxima questão é clássica, super tradicional, da EAR, em 2003. Seja uma função f do primeiro grau, se f de menos 1 é igual a 3, quer dizer, se a imagem do menos 1 é igual a 3, e f de 1 é igual a 1, quer dizer, a imagem do 1 é igual a 1, então o valor de f de 3 é, show, vamos lá, do que você precisa saber para matar a questão? Você tem que saber fundamentalmente o que é uma função no primeiro grau. É uma função cuja lei de formação é y, ou f de x, igual a ax mais b, beleza? Então aqui, basta você interpretar as duas informações que ele deu. Ele disse inicialmente que f de menos 1 é igual a 3. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte. Aqui, entre parênteses, é o valor do x. Ok? É o elemento do domínio. O valor do f de menos 1, ou seja, o 3, é a imagem do menos 1. Quer dizer, é o valor do y. Tá? Então o y vale 3, enquanto que o x vale menos 1. Efetuando as substituições vai ficar 3, igual a a vezes menos 1, mais b. Confere, tranquilo. Enxugando aqui vai ficar menos a, mais b, igual a 3. Fica mais fácil para você enxergar depois o que nós vamos fazer. Show, tranquilo. F de 1, menos a, mais b, igual a 3. A nossa segunda informação foi que f de 1 é igual a 1. O que ele quer dizer com isso agora? Ele quer dizer que o x vale 1, o elemento do domínio vale 1. E sua respectiva imagem, quer dizer, o valor de y correspondente, também é 1. Então, eu vou trocar aqui o y por 1 e o x também por 1. Obtendo 1, igual a a, vezes 1, mais b. Tranquilo? Então, a mais b é igual a 1. Show? Temos aqui um querido sistema de equações, né? Menos a mais b, igual a 3. E a mais b, igual a 1. Se nós adicionarmos as equações, o que vai acontecer? Menos a mais a, vai dar zero. B mais b, vai dar 2b. Igual, 3 mais 1, 4, não é isso? Então, aqui, b é igual a 2. Show? Tranquilo? Substituindo o b por 2, ou na equação de cima ou na de baixo, tanto faz. A mais b é igual a 1. A mais 2 é igual a 1. A igual a menos 1. Certo? Tranquilo? Todo mundo enxergou? Beleza. Sendo assim, nossa função é f de x ou y igual a ax mais b. Ou seja, y igual a menos 1 vezes x mais 2. Ou, simplesmente, y igual a menos x mais 2. Descobrimos a nossa função. Acabou o exercício? Acabou a questão? Quase. Por quê? Qual foi a pergunta? o valor de f de 3, né? O valor de f de 3, né? f de 3. Ele quer a imagem do 3. Agora, o x está valendo quanto? O x está valendo 3, né? Eu vou chegar aqui e trocar o x pelo 3, beleza? Então, f de 3 vai ser igual a menos 3 mais 2. f de 3 igual a menos 1. Tá? Menos 1, portanto, é a nossa resposta, é o nosso gabarito. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Lealtão Cursos em Comparado. Tchau.